Tu te abenraste na praia, não buscaste nem sábios em rios. Somente queres que eu te siga, Senhor, Tu me olhaste nos olhos a sorrir. Tu te abenraste, não buscaste nem sábios em rios. Lá na praia, eu marquei o meu barco. Jorou para ti, nos traí ao teu mar. Tu sabes bem quem eu falo. Eu não tenho nem olho e nem espalda. Lá na praia, eu não buscaste nem sábios em rios. Lá na praia, eu marquei o meu barco. Jorou para ti, nos traí ao teu mar.